Jaqueline? O código Jaqueline! O código? Então, a gente vai liberar o código agora e nós vamos também fazer um salve dos membros, Upboy. Fazer tudo junto e misturado. Alguns momentos depois... O código Jaqueline! Pelo amor de Deus, o pessoal tá ficando desesperado. Calma, Upboy, vai dar tempo pra tudo. Que putinha, a Maria Fixi tá passando mal de rir no chat com você gritando, Upboy. Sou eu que tô passando mal aqui com você enrolando e não dando o código, Jaqueline. Ele e o código Jaqueline, pelo amor de Deus, solta logo esse negócio.